Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. O Iaba se transformou em um canteiro de obras nos últimos meses. São prédios, comércios, empresas, tudo para acompanhar o crescimento da capital. E os shoppings também estão nesse ritmo. Em apenas uma das unidades, o investimento já gira em torno de 85 milhões de reais. Um dos primeiros shoppings da cidade, inaugurado em 1989, apresentou hoje o projeto de expansão que deve movimentar o mercado consumidor da região. A obra prevista para ser entregue no primeiro semestre do ano que vem, está estimada em 85 milhões de reais. Entre as novidades, estão lojas de luxo, franquias nacionais e redes de fast food. O número de espaços comerciais vai passar de 111 para 200, o que deve resultar em um crescimento de 170% da área construída. O que a gente está trazendo hoje, já anunciando para vocês aqui em primeira mão, é a Renner como loja âncora e Cinemark. Nós estamos trabalhando diversas marcas, como eu falei, são marcas de renome nacional e até franquias que já estão instaladas nos grandes shoppings das grandes capitais e que vão estar presentes aqui. O número de shoppings em todo o país aumentou cerca de 8% do fim de 2009 até o início de 2011. Atualmente, são 766 unidades em funcionamento no Brasil, com fluxo de 450 milhões de pessoas por mês. E os que já estão em operação há mais tempo, estão em constante expansão, como é o caso deste outro shopping, que fica na região do Cochipó, em Cuiabá, que em 2004 passou por uma ampliação e readequação do espaço para melhor atender os clientes. Foi necessário abrir espaço para criar lojas maiores, para atender um público que era crescente em Cuiabá. E pouco mais de sete anos depois, eles já estão estudando a possibilidade de uma nova expansão, em função da Copa do Mundo e do grande número de lojistas interessados em ter uma representação no shopping.